Como eu não leria? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Me responde aí, como que eu não ia ler, não ia falar desse versículo? Claro, 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 guardei para sexta-feira. Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vai estar falando aqui de forma muito clara. Você quer ter sua vida mudada? Você quer entender as coisas de Deus? Você quer compreender quais são os planos dEle para você? Você quer se aprofundar no conhecimento de quem é Deus? Você precisa estudar a Bíblia. E a Bíblia, ela é viva. Quando você chega nela, ela te transforma, ela passa para você vida, ela faz com que aquilo que você era, você deixa de ser, agora você é uma nova criatura. Por quê? Porque ele tem esse poder de entrar na tua alma, de mudar, antes de conhecer a Cristo, depois de conhecer a Cristo. E qual que é um dos principais erros hoje em dia dos cristãos? Eles até olham para a fé, eles até estudam um pouquinho, depois que eles se convencem a respeito de uma verdade A, da verdade B, e muitos vêm para a igreja, não é nem por entender a mensagem, vêm para a igreja porque a namorada pediu, porque o pai quer, porque de repente os amigos todos fazem parte da igreja adventista, então também sou adventista. muitos não sabem nem por que fazem parte de uma igreja. E aí o primeiro vendaval, o primeiro vento de problema, a pessoa simplesmente cai, esmorece, morre na fé e tudo acaba. Por quê? Não estava firme. E aonde que a gente encontra firmeza? Na palavra de Deus. Aonde que a gente encontra vida para poder sustentar esse ser que está aqui sedento, morrendo no pecado? É a palavra de Deus. Ela que me dá a vida para eu poder continuar a cada dia no caminho do Senhor Jesus Cristo. Vou fazer um apelo para você. Olha, teu dia tem 24 horas. Dedique uma parte dele ao estudo do Senhor. Caprichado. Nada de dois minutinhos, três minutinhos. Só escuta o meu vídeo aqui e está tudo certo. Não, vai para a lição, vai para a Bíblia, vai para o vídeo, vai para a internet. Sabe, se aprofunda nas palavras. E a palavra vai mudar a tua vida. Crê em mim e semana que vem a gente se vê. Beleza? Bom final de semana e até semana que vem.